Ó, se o filme tem essa logo aqui, que vocês não tão vendo porque eu sou um imbecil Se o filme tem essa logo aqui, meu nome, ele significa que o filme é de alta qualidade, tá bom? Cadê o live action de God of War? Ó, por coisas perdoar em HD? Se os caras fazem o filme do Kratos igual que ele era do Play 2, ele era cancelado Vai o Kratos matar bicho e comer mulher, pra tu vir Foi muito no automático Moleque, o cara tá pulando no ar Porra Cara, o maluco voa tão alto que ele voou no tempo Hitler É, não foram presos, não? Ele se é bonzinho Agora vai roubar lá, pra tu vir Nunca esqueça que você é um drink Te amo Porra, não é fácil escrever o bagulho na moral Ele escreveu que eu amo o irmão dele, ele é viado Nunca vi irmões se falar que se amam Dor viado Moleque, nada dá a ver com o mundo com o direito Nada, nada, nada Com licença Eita Hum, foi mal Você gosta de mulher loira, Sérgio? Uma vodka tônica Vodka tônica? Que isso E essa é bem em quem? Ela é solteira, Sérgio? Bonita ela, né? Ó, eu não conheço ela, mas é bonita Ih, fumante Moleque, fuma é pior coisa que isso Esse cara parece mais jantar de que ele Opa Foi mal, eu nem te vi aí O moleque rouba todo mundo, mano Será que o Forlão anda assim na rua, velho? Oh Oi Já vi que paciência não é a sua virtude Tá surpreso em mim Ih, o Hengoku? Tenho um pouquinho Até te fiz um drink É o dublador dele, tá? Achei leiteiro Você vê o PCC São aquelas facções sem distâncias incrédulas Eu conheço a lenda de que a viagem não foi pra explorar Foi pra achar aquele Quanto ouro em dólares de hoje? 5 bilhões Caralho O maior tesouro que nunca foi achado Perdi de tudo Parou pra pensar Quando o Sam disse Que o Elon Musk tem quase 10 vezes o valor desse tesouro aí que os caras estão arriscando a vida Eu tinha um irmão caçou O Sam sumiu quando eu tinha 10 anos Meu pai Eu até ligava de vez em quando Quem tem irmão aí no chat? Vocês ficam com saudade dele, chat? Ou não? O pessoal fala que irmão se odeia, mano Aí, essa gente sabe reconhecer coisa falsa, tá? Você tem que acreditar na mentira que vai contar Seu lugar é aqui Você é um deles A Luke entra aí, aí, chat? Nossa, a garota ali tá flertando muito comigo Quem? Ela É a mulher com boncada Você tem um alien na cabeça da mulher, velho Ainda me aguardo depois de San Sebastian Você é um negócio, hein? Parece que ela saiu do banho, tá ligado? Que brincadeirinha ridícula você inventou dessa vez Passa a mão assim no cabelo Cheio de... Se eu te contar, vai estragar a surpresa O que importa é chegar no ouro, né? Foi você que me ensinou, Victor E caralho? Safada ela, pô? O leilão vai começar em breve Os caras brigando aí pra ver se vai assistir Marley e eu Acabou o bate-pô Impressionantes da noite Muitos extremamente raros Da nossa coleção da Relação Espanhola Fui em direção a ela e trocou de caminho? Isso tem nome, hein, torno? Chega a ser mais ridículo do que eu imaginava Parece que a cabeça dela tá achatada, velho Não parece que tem um ovo de alien na cabeça dela? Fica calma, tudo bem? Vamos apanhar a fé Moleque, a mulher deu um golpe girando embaixo, cara Isso não existe Olha isso aqui, gente A mulher abaixa Dá um golpe girando Vamos apanhar a fé Como? Mente, eu sou amigo do Sully O Sully não tem amigo Eu sei bem, eu sou amiga dele Isso não é verdade, todo mundo me ama E pra que a desconfiança? Por que não nos encontramos na cara? Sim, mesmo Vim ver se seguiram vocês Você acha que eu não sei quando estão me seguindo? Tô atrás de tudo que sai da boca desse cara Ou é meia verdade, ou é exagero Ou a mais pura mentira Calma aí, isso não é verdade, não Ele não é mulher? Oh, só falta um rabo, né? Fiz o que acontece depois de virar as chaves Ela fica pelada? Confie no seu companheiro Pois um vai para o céu e o outro para o inferno É bem feliz Vocês vão para o céu e para o inferno Sejam sinceros Vamos lá Arriba, abaixo, ao centro e para dentro Achei outra garrafa de tinto Rapaz, será que ela está bem? Quem? A minha gata A minha bebida na mulher Você deve ser a escadaria Depois vai... Para lá Foda-se Beleza, meu nome Tô com vontade de chupar uma pica bem grande Peraí, vira para que lado? Esquerda ou direita? Quem não, sei lá Oi? Volte aí! Obrigado Deus pela saúde A família Em 2022 fez slime com 10 reais Sonhei que tinha ganhado Achem os outros dois Eu sigo o Sully Isso aí, hein? Cara, esse cabelo dela está horroroso O que está fazendo? Arrumando uma distração Olha, olha... Ah, fala sério Continua Mate Mate Agora é a hora de beber, vamos embora Continua Caralho Esses caras são muito chato Você pode bater em mulher? Está na Constituição? Mas quem é isso, Sully? Depois... Viu, minha mãe? Estou estourado Sem salvar a anuela, Sully? Eu não salvo a anuela É menos uma pessoa para dividir o tesouro Viu? É simples Uma mulher de gasolina, mano É bom Trouxe ali embaixo Há 500 anos Caralho Não tem risco da arma disparar, não? O cara tomou uma coronhada E um tiro Então você me arrastou até aqui E me deixou acreditar Que eu ainda podia achar o meu irmão Porque pensou que eu sabia de alguma coisa? É Sim Sabe? Caralho Fica alcoolista É sério que você diz que dinheiro muda as pessoas Muda? Deixa elas gananciosas, egoístas Mas sabe o que eu acho que você é assim mesmo? Eu acho que... O amor mudou? Rapaz Eu ainda moro na mesma favela Senhor Moncada Tô todo fodido de dinheiro Tivemos complicações De viver no banco os caralhos Você tomou uma decisão difícil, mas foi a certa Eu não me arrependo Eu também não Que vagabunda Vamos Vamos lá, estão se preparando pra partir Caralho, eu vi um grito Caralho, eu nunca vi, meu Deus Eu vou merecer o meu lugar Na... Meu papai tava certo Caralho Cara, deve tá puto no inferno agora Ah, literalmente as piores 10 horas da minha vida 10 horas sem nem roubado Fala mais Jesus, que é fodeu Não, me limpo Tô cheio de sono Ó o tomar no cu Caralho Mano, olha isso Aí isso aí é foda Como é que sobrevive isso? Como é que a mulher não saiu voando, velho? O que que você... Mano, só nesse... O braço dele já ia quebrar, filho O doido Agora ela tá toda molhada, hein Eles estavam no meio do mar Como é que é que caíram por aí? Só serem emboladas, tá sério? O que aconteceu com vocês? A gente caiu de um carro E caiu de um avião Uma parada assim já aconteceu comigo E esse aí é o dublador do... Por favor Do jogo O original A Bride aqui não vai achar o ouro Pelo menos não ouro vai procurar Depois de mijar Concordo Será que eles transaram, chat? Aquela cama, ele é grande demais Pra um cara Oxpear, filho Pô, esse lar é muito bonito Mas esse lar é uma merda, chat Pobre dele Era muito ruim, mano Mas é bonito Ó Que tipo de vocês aí, chat Gostam aí no jogo Ele podia bater de cabeça Na pedra e morrer, né Imagina, do nada O filme acaba com a água Vermelhecendo Uma música triste do chat Igualzinho o jogo Galera Eu achei um baú de tesouro cheio de ouro Onde é que vende essa porra? Fala sério Tá de sacanagem Esse bagulho de compra ouro não vale a pena não Porque Eles te pagam o valor do ouro E depois tu é assaltado No mesmo dia Tem que fazer alguma coisa Porra É pessoal aí que segura É pessoal aí que segura Segura o Uncharted e vim peço um baú Por favor Cansadaço mano Só vou de vez Tem mais uma serinha tá Cara como adaptação do Uncharted De personagem Tá uma merda Ninguém é parecido com ninguém Agora com Aventura Um filme de aventura É um filme muito bom Abaixem as armas meninos Devagar Olha a referência Que que é isso aí na sua cara A puberdade já vai chegar rapaz Você vai saber Os caras meteram o bivadinho no Sully Horrível Vocês vão lá na live do Fábio Júnior E vamos falar Nós queremos Hélix Você vai morrer